E todas as garotas dizem que eu sou bem vinho para um homem branco E aí o meu pingue Lavanderia? Ah não avantei Rolou, olha o glitch que eu achei Eita cuzão, errou Errou Não, olha isso O cara viveu atrás da cestinha Eita, nois Que isso Ah, que cara babaca Vem até o local do container biológico Me viu O cara me viu atrás da cesta O cara está lançando polidense ali Vai com janela Você vai vir aqui? Você joga comigo? Deixa eu fuziar ali Se tiver sem a proteção Primeiro eu vou Ver se eu acho alguém aqui Eita Ah, você está protegendo o piso aqui É só o guaxinho vir aqui então que é nóis Cinco lá embaixo, todos os cinco Chega aí Pera aí Eita Eu vou abrir um ovo no reboco Eu vou abrir um ovo no reboco Não, acho que não, coloca ele nesse negócio aqui Tem uma merda A merda é que os caras me atirarem por baixo nessa escada aí Não vai não, pode ir, pode ir, vai Eu estou indo por baixo da porta, não tem ninguém Tem ninguém? Pera aí que eu estou indo Pode colocar, pode colocar, vai Eu estou indo Eu estou indo, eu estou indo Foi, coloquei Mas ela não vai pegar ninguém, eu acho Ah, os caras que correram lá para baixo já Eu estou entrevistada, tem uma foca em câmera Eu gosto Pera aí, pera aí, pera aí, você pode ainda não Deixa eu colocar aqui Olha aí Ai, caralho Sim Eu abri junto, velho A porta com o buraco Nossa Foi, C4? Muito obrigado Aham, C4 Nossa Eu não tomei nenhum dano, como assim? Pera aí Os caras vão vir por trás, hein Vai, vai, os caras, provavelmente vão vir por trás Eu destruí essa porta aí para a gente entrar lá, pera aí Por causa disso, a gente vai poder ir mais que olhando o buraco aqui A gente vai ficar muito à mostra agora, velho Estou destruindo contigo, Xie Beleza Cuidado aí Tem uma porta, eu abri uma porta ali atrás, ó Naquela salinha ali, ó Ah, tem um cara aqui, ó Peguei Só mais um Protege, protege, protege Protegendo Beleza Vou quebrar aqui, Guaxi, atrás de você Beleza Tá cagando, tá cagando Nossa, onde o cara tava? Eu não sabia que tava pra ficar aí, não, velho Olha onde ele tava Ah, olha aí Eu não sabia que tava pra ficar aí, não Nossa, senhora É louco, velho Caraca, velho Nossa, mesmo a vez que eu vejo um cara ali O esquema é ficar um lá fora Tipo, o sardinha fica lá fora, né Aquele ruchador Aí já pega os carpeiros pelas costas ali, mano Já peguei em cima essa linha Já vou tentar subir, velho Já vou tentar subir e ficar lá em cima Se for alguém ir lá quebrar a escada Eu já pego, tá? Ah, dinheiro fechou ali, senhor Fechei já Vou botar bugado aqui, velho Não, não ali, velho É lá em cima, né Em cima lá é a escada Ele tá bugado, cara O que foi, ô Vou lá Não consegui colocar a proteção aqui Tá O carrinho tá entrando já Nossa, o carrinho tá vagado pra mim, velho Pega as camisolas aí com o Torracia Bom, o sardinha tá pelo outro lado? Sim, já saí aqui, pode fechar aí Porra Eu vou abrir, mas eu vou fechar, tá? Tá bom Errei, né? Será que você pediu? É que você pediu dessa forma, então Vamos Vai vir alguém aqui, certeza, velho Quebrar se quebrar aqui Com licença, senhor Que eu vou fechar aqui de novo Vou ver câmera aqui, hein Ai, que gentil Caralho, alguém tá atirando? Tem alguém atirando Parece ser Sniper, eu acho Não, o Torracio, eu acho Ou é Sniper? Não, eu não Então é Sniper Ah, deve ser eles então Ó Você tá entrando aí pelo lado do... Sardinha, tá atrás de você na escada ali, ó Marquei Tá Boa, xerra Boa, tia Valeu, tia Eita lag Ele tá na escada ali Ó, é xerra, nós pedimos a parede, tá aí Boa Boa, sardinha Volta, volta, volta Volta Não tem mais ninguém não Boa Boa, torrezo Boa, torrezo Carrinho ali, ó Já era Ai, caraca Onde tá Onde tá Em cima Ele vai vir pelo, pela Sabe o dormitório? Tá no dormitório Tá, sabe por onde ele vai vir ou? Quá Vou tentar ver Ele desceu a escada, o contrário dessa escada de cima da bomba aí Desceu a outra escada Hum Ah, tá Olhou as câmeras, pai Olha o corpo do Tom Rasta ali na câmera, câmera da 1. É verdade. Não, eu não achei isso na câmera, não. Ele desceu, olha, ele tá na escada em cima de vocês aí, olha. Vai entrar nessa escada em cima da bomba aí. Olha, mais um carrinho ali. Vai. Olha, eles vão colocando paradinha aqui no buraco, eu acho. É o Fuse que me matou, tá? Fica esperto com ele. É, tem o Fuse e tem o banco. Ah, tá aqui, tá aqui. Tá em cima, tá em cima. Ele entrou? Ele entrou? Em cima aonde? No dormitório? É, escada, escada aqui, né? Terceiro andar. Terceiro andar. Tá. Ele vem. Você vai ver aí, né, tia? Esse é o solo. Consigo. Tô marcando escada. Nossa, quem tá cagado de vida, é o Sardinha. É, eu tô morrendo já. Tem buraco assim, né? Tem buraco assim, né? Tem, tem buraco. Ah, você tá nessa câmera aí? Beleza. Aham. Então deixa eu... Bom, eles vão ter intermito, velho. Eles vão ter que entrar pelas portas mesmo. É, o problema é o cara colocar o Fuse aí. Tia, eu vou olhar a porta aqui atrás de você, mano. Beleza, boa. Esquecemos esse buraco aqui, hein? Tem dois. Dois. Beleza. O problema é só o Fuse, velho. Ó, tô ouvindo barulho em cima de mim aqui. Ó, ó. Tá vendo por trás. Ah, pelo... Tem um... O Bunk tá no palco traseiro. Então posso sair a escada? Ele saiu. Atrás do Tia. Seria atrás do Tia. É por aí mesmo, Ative. Mataram. Boa. Boa. Vou estar aqui em cima também. Mesmo lugar. Tá lá no... Onde o... Ganhamos. Ganhamos. Se ele não rushar... É, ganhamos já. Acho que ele vai vir nesse escudo do seu direito aí, Ative. Claro. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Vimos. Ah, ele é pra Valencia mesmo. Já esperou. Ah, desistiu? Desistiu. Encontre a localização do container biológico. Ai, tá fraco. Carreta preta. Achei. Ah, não, não. É, embaixo não é, hein? É uma roda. É uma roda. Não, salão. Estão no salão de jantar. Ah, do lado da cozinha ali, né? Ah, tem um cara away. Tá até de recrutar. É verdade. Acabou que cai. Tem dois caras away. O que? O outro não tá se mexendo lá, não. É, mas eu escolhi o personagem. É, pelo menos ele escolheu. Deixa alguém no carrinho aí que o meu... Desculpa, meu filho. Ah, Frost tá de shotgun. E cuidado com as armadilhas, tá? Não, o cara away. O cara se mexeu, o cara away. É, o recruta mexeu. O recruta mexeu. O recruta mexeu. É um fake. Bom, o bom é que marcamos todos aqui, né, velho? Aham. Exatamente. É, exatamente. Sabe o que tem ali. Vai com janela, hein. Destruíram as duas câmeras, já? Não. Não destruí nenhuma ainda, ó. Boa, Guarache. Boa. Nossa, tem um cara varadinho. Ó, tem um que falta. Aliás, potei a Frost. Tá no banheiro, tem dois, na real. É o... O recruta e a Frost. Peguei o cara pelo pezinho. Boa. Cavado. Nossa, filho da puta. Matou eu. Corri. Eu não vi, eu ia jogar meu carrinho, pegou e despreveni. Ó, o Tatiana que tá aí dentro. Escutou, Agostinho? Ah, escutei, escutei. Tentando me... Ai! Boa, foi esse e-mail que tirou em mim. Coisão. Recruta, porra. Pois é, eu tava jogando meu carrinho e ele me matou. Bom, dois devem estar lá dentro. Tinha que estar lá dentro, certeza. Boa. Boa. Só um. Ah, ah, ah. Ia cair sim. Tá com o Jagger mesmo. Ai, 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 na frente. Na frente, na frente, na frente. Na frente aonde? Na minha frente aqui. Sua frente? É. Sua direita, sua direita, Tio. Sua direita. Beleza, o Objetivo tá sendo protegido. Eu tenho que puxar. Eu tô aqui. Ai, caí. Entendido a final. Caraca, deixa ele. Eu tava por um tiro, velho. Eu tava por um tiro. Sabia que ele ia roxar, não tinha ninguém como. Ô, galera. Nossa senhora. EG. Difícil mesmo. Se vier um em cada janela, fodeu, velho. É verdade. Tem a camisinha aí, ó. Quem tem a camisinha? Quem tem, quem tem? Eu quero. Eu acho que é seguro. Muito bom. Proteger o garoto. É, então. Proteger aqui. Olha aqui, aqui não tem proteção, né? Só que tem. Mas que tem não serve pra nada. Ah, só tudo dentro, velho. Então. Pion Pancake. Que é o nome do cara, velho. Eita. O que? Pion Pancake. Que é o nome do cara. Alguém vai sair? Eu vou. Eu vou. Eu já saí, já. Mas, é. Bom, aqui eu esqueci de fechar um de boa, então. Ó, não sai mais que dois, não, hein, velho. Vou ficar aqui, eu vou ficar aqui dentro. Ai, mentira. Achei que você ia seguir reto. Ai, mentira. É que você veio, aí depois você voltou e eu dei o tiro. E aí você passou. Queria destruir o que, velho? O carrinho que tava no chão, ele tava parado. Espera parar, velho. Ele tava parado. Caralho, mesmo assim você me acertou. Sim, achei que você ia seguir reto, entendeu? Foi mal, mano. Uau. Vai, bosta, vai. Não, cara, então ali já, espotei. Ah, não, velho. Ah, fez led. Pouquíssima vida. Ó, filhos, hein. Ó, tem escudo. Arquei. Peraí, 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 gostei. Ó, o sledge, vai abrir, vai abrir. Ó, tem dois escudo. Sledge escudo. Boa. O cara mandou o sledge. Não, é porque o Fuzz tá ali na outra janeira. Eu tô tentando pegar ela. Aham. Ó, ele destruiu a câmera. Tardinha, acho que você consegue pegar ela. Ó, o edge. Você vai pra trás, né? Isso. Toma cuidado. Foi escudo. Nossa. Vem pra trás. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, não vou pôr a cara aí, não. Vem pra trás. Dá um negocinho. Dá um negocinho. Dá essa arma de reviver. Ah, não. Não vou desperdiçar, não. Ó, entraram, hein. Ele tá só à direita aí, classe. Deve ter entrado pra essa janela aí, ô Goxininha. Essa janela só na frente ali, ó. Na frente dessa janela aí mesmo. Nossa, ralfei muito ele. É aí mesmo que ele tá? Aham. Atira, vara a parede, vara a parede. Essa parede não vara, não. Nossa, ela não morreu. Caralho. Não vou tentar pegar o cara aí. Esperar, vamos esperar. Boa. 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 Nossa, mano. Olha lá, entrou. Tá toda arrafada. Tá quase morrendo. Vou deixar um pixel aqui, mas... Nossa, nessa direita aí, ó. O cara tá atrás da parede. Boa, Chief. Boa. Aqui? Não, peguei, peguei. Peguei, peguei. Da direita eu peguei. Só tá a Frost então, né? É, a frente aí. Só a frente aí. A Frost não, a Ash. A Ash tá com pouquíssima vida. Pegado de vida. Ela deve dar a volta nessa escada e a sua direita, hein, eu acho. Essa porta aí. Tá aberta a porta, será? Tá, a parede tá aberta, aham. Ó. Tô jogando na porta aí, relaxa. Tô jogando na porta. Pode ficar olhando pra frente aí. Eu sou direita aí, tu arrasta. Ah, tá lá na frente aí. Ah não, tá fechado. Mas ela pode entrar pela janela. Ela atirou aqui, ó. Boa. Boa, Thor. Nosso calcanhar dela. 4-0, mano. Boa, galera. Isso aí. Ó, é isso que a gente tem que fazer, ó. Deixar o time desse jeito, ó. Um matou quase igual ao outro, tá ligado? Sim. E se um mata tudo, tem alguma coisa errada, velho. E se um mata tudo, tem alguma coisa errada, velho. Tchau.